Salve, salve, rapaziada! Estamos aí hoje para mais um episódio da nossa prancha de surf motorizada, galera. No último episódio, a gente recuperou essa turbina. Isso aqui estava na sucata, esse lado aqui estava todo quebrado e graças aos nossos equipamentos de solda Boxer, nós conseguimos dar um grau, galera. Ficou novinho, eu diria assim. Ficou imperceptível. Ficaram algumas cicatrizes, mas... Nós também temos cicatrizes, estamos aí, né, rapaziada? Quem não tem cicatriz, não tem história. Resgatamos também, em nosso estoque de peças velhas, esse jato direcionador, que é para colocar aqui na turbina, galera, ó. Esse jato é da hora pra caramba, ele tem trim, que é essa regulagem para cima e para baixo, e ele tem também lateral. Embora que essas pranchas de surf, eu creio que elas não precisem movimentar o jato, né? As mais tradicionalzinhas que a gente vê no mercado aí, são pranchas bem caras ainda, cotadas em dólar e tudo mais, elas têm só um jato, somente reto assim, ó. O piloto é que vai andando em cima da prancha e ele faz as inclinações e ela consegue, então, fazer as curvas, galera. Assim como é na moto quando tá andando, né? O cara inclina o corpo e ela... Mas a moto tem o guidão, né? Mas eu quero ver, tu tá andando aí, seus 60, 80 por hora, tu vira o guidão dela. Tu vira só o guidão, né? É. Também, né? Isso. Porém, a nossa prancha, como esse jato tem esse esquema aqui, ó, nós ainda estamos afim de deixá-lo funcionar. Eu acho que vai nos ajudar, galera. Isso nós vamos ver no desenrolar dos próximos episódios. Vamos, então, montando a turbina. Essa turbina, ela utiliza essa ponta aqui, ó, que é por questões de vedação no rolamento e também pra fazer um acabamento, ó, como se fosse uma ponta de um míssel, assim, ó. Porque a água, cara, ela vai trabalhar nesse jeito aqui, ó. Ela vai vir por aqui, vai passar aqui dentro em altas pressões e ela vai sair ao redor desse jato se fechando aqui, ó, pra preencher esse espaço aqui, ó. Quando tá montado, fica tipo assim, ó, entendeu? Fica uma galeria bem da hora, ó, bem desenhada pra afunilar a água aí dentro e acumular mais pressão ainda nessa saída, ó. Aqui é que vai dar a propulsão pra nossa prancha sair monstrona pra frente aí, ó. Andar a 100 km por hora, mentira, não sei. Tá, mas e essa monteira de graxa toda aí, cara? Pra que isso? Olha, cara, sinceramente, assim, ó, não sei. Eu fiz limpeza no rolamento que tava ali dentro, coloquei graxa e tampei ele com a blindagem, né? Ele já tá tampadinho com a blindagem dele. Porém, outras vezes que eu já mexi em turbina assim, ó, eu vi que ela sempre costuma ter graxa sobrando aí nessa galeria aí dentro. Essa aqui tinha também, só que tinha menos graxa. Daí eu peguei, cara, enchi de graxa. Por quê? Aonde tá cheio de graxa, não vai conseguir tá cheio de água. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Como é que funciona, ó? Na real, tem uma vedação aqui, né? Lembrando que o rolamento já está com uma blindagem cheinho de graxa. Beleza? Isso aqui não precisava nem ter. É pra não pegar água no eixinho? Mas já tem o o-ring aqui. Os engenheiros aí que tão vendo esse vídeo aí, ó, já puxa no comentário e já escreve. Tem que ter graxa aí dentro ou não tem? Não sei exatamente a fundamentação disso aí, né? O quê? O quê? Fundamentação, o argumento técnico. Ah, tá. Vamos fechar isso aqui, que essa parte aqui a gente não precisa mais abrir, galera. Essa parte aí agora tá tudo filé, tudo revisadinha. A turbina tá girando leve, bem vedada. Ó como fica. Parece um, realmente um míssil, né? Um caça, um daqueles. Ó, parece uma turbina de avião, olhar assim, né? Não é à toa que o nome dela é turbina, né? Massa demais. Ó, parece uma turbina de avião. Olha só como ficou. Turbina, monstrona, ó. Regulagem do trim, laterais. Ficou encarnado, hein? Rapaziada, ela puxa água por aqui, ó. Dá propulsão e joga aqui nesse jato. O que nós temos que fazer agora? Antes de já desvirar essa prancha pra ir trabalhar ali pra cima dela, colocar o motor pra funcionar, carburador, tanque de gasolina, fazer tudo, né? Nós vamos aproveitar pra fazer o captador. É uma peça que ela vai aqui assim, ó, encaixada aqui e aqui dentro. e ela forma tipo uma gradezinha de proteção, cara. Porque essa área aqui, ó, é uma área que não pode entrar pedra, não pode entrar toco de madeira, nada, senão vai dar ruim na mesma hora que vai trancar a turbina, vai quebrar ali o hélice ali dentro, né, cara? E sem falar que se não tiver nada aqui, ó, pode até em algum acidente que a gente cair da prancha, alguma coisa assim, cara. Imagina se uma mão, um braço, acaba entrando ali pra dentro ali, cara. Meu, vai dar bem ruim. Isso aqui é extremamente forte, né, cara? O motor, a turbina... Então nós já vamos fazer isso agora pra deixar isso prontinho. Vou começar tirando a medida aqui assim pra nós fazer uma peça que encaixa aqui dentro, pois aqui já tem uma rosca pra um parafuso, né? 8 centímetros tem aqui. E já vamos também tirar a medida daqui assim, ó. Aqui tem 10 centímetros. Vamos cortar essas duas chapas e já deixá-las fixadas ali pra nós fazer a grade. Vamos ver aqui, rapaziada, ó. Chapinha aí. Essa outra vai aqui também na gavetinha aqui dela, ó. Tá bem legal, cara. Bem bom isso aí, ó. Mas já vamos deixar isso aqui agora bem fixo, né? Bem certinho, bem parafusado. Porque nós vamos fazer as pecinhas que vão cruzar de um lado pro outro pra poder soldar. Era legal fazer isso aqui com aço inox ou quem sabe uma peça de alumínio. Mas a gente também não tem todo esse material na oficina, então nós estamos usando aço normal mesmo, né, cara? Como é o que nós temos aqui na oficina, né? Essa parte nós vamos fazer em aço mesmo, normal, né? É, mas aí depois a gente pode aplicar uma pintura epóxi que é pra poder resistir aí a água, né? O sal do mar ali, então tá tranquilo também. Tranquilo. Quando a peça estragar, nós também fizemos outra. Daqui a uns 100 anos ela vai durar com a pintura epóxi. 35 centímetros, cara. Fazer três peças aqui, ó. 30 centímetros, cara. 40 centímetros, cara. Cara, olha só, a gradezinha meio que tá feita Já não entra os pés de um aí pra dentro Ah tá, eu ia dizer, porque os dedos já foi Mas não chega na hélice, né? Não, na hélice não Esbarra só no eixo Só vai bater Ó, aí eu achei isso aqui na caixinha de sucata, ó Essa chapa, cara Que por coincidência, ó Se nós quisermos usar pra fazer uma pazinha aqui no captador Ela dava certo já Ela tava ali na caixinha querendo ser um captador Ela queria virar um veículo aquático Ó, eu pesquisei aqui Captador Jet Ski Competição Pra nós ver o que que puxa, cara Porque essa peça aqui, ó Por mais que muita gente ache que é só pra ela formar uma proteção Não, ela também tem uma função Dependendo a performance que ela der pra entrada de água ali Sabe que ela ajuda na turbina, né? Até se o cara for relembrar na nossa mini lancha, né, cara No Pérola Negra Que utiliza esse mesmo sistema com turbina aqui, ó Ela é toda meio desenhada, meio grandona até Bem mais estilo rei, sim Se nós fizermos essa peça mais grande ali Tipo assim, ó Ela evita funil de água dentro, entendeu? Ela alinha a água pra água entrar ali no hélice O hélice dá aquela pressão danada Ela não deixa dar aquele turbilhão, né? Assim não forma vácuo dentro E a água é constante, né? Digam os engenheiros para nós, rapazes Porque eu acho que nós vamos usar isso aqui, sim Já tava aí de bobeira Vamos dar um jeito de implantá-la bem lá dentro, ó Curvar ela um pouquinho pra tipo a água entrar ali, ó E ela já direcionar A água lá pra dentro Só cuida o eixo, né? Verdade, galera Tem que cuidar porque ali assim, ó Vai sair o eixo que tá vindo do motor Pra entrar ali no hélice Que é o que dá tração Nós temos que deixar a cavidade certinha Se isso aqui for lá embaixo no eixo Nós temos que desenhar até um pedacinho assim Pro eixo passar pertinho, mas não tocar, né? Claro, claro O que é 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 o que Cara, estou curvando isso aqui um pouco Para esse esquema aqui Ele conseguir direcionar já um pouquinho melhor a água Pensa, isso aqui na real A prancha vai estar andando assim Já viramos ela Ela já capturou uma água passando aqui A água estava de bobeira dando o rolezinho dela Entrou ali No que ela entrou ali Vocês estão ligados que o duto da turbina é assim Sim Ele é assim, a água vai entrar aqui Mas logo ela já tem que se arrumar para sair reto ali É como se o que viesse para trás desse pedaço fosse para cima do eixo E o que viesse por aqui direcionasse para baixo do eixo dela Isso, tipo isso aí Daí essa curvinha que eu fiz Já é para não, tipo, criar um rampante muito reto para a água Ele já coleta a água Mas ele já arruma ela para ela vir para cá Não dá na parede do casco, né? É Não sei se estamos certos, mas O importante é tentar, né? Estamos fazendo Se ficar bom é por conta disso Se ficar ruim Talvez seja por conta disso também Galera, já tirei todas as quinas que fossem ficar aqui, ó No nosso captador Para que nada Vai enroscar ali Ou vai danificar a peça, né, cara? Então vamos ver Olha só Daorinha Está tudo abaixo da linha do casco, né? Sim, sim Foi que até que foi olhar agora Se não tinha ficado nenhuma filete desse aqui, né? Mais para cima Para, tipo, alguma coisa que fosse passar laminando aqui assim E fosse trancar no captador E aí acaba sempre, de uma certa forma, dando ruim Como ele está apoiado aqui, ó Junto com a turbina, né? Ele pode estar forçando ela Danificando alguma coisa Então aqui ele está protegidinho Tudo integrado junto Olha essa palheta Que legal que ficou também Para ajudar a capturar, então, a água aqui, ó E a dividir ela Para que não crie turbilhão ali dentro Achei legal para caramba, galera Olha isso Ficou uma peça bem esperta Bem acabadinha ali, né, cara? Realmente depois é só dar mais um Vai só dar melhor ainda alguma coisa Ou já estaria pronta? Não, estaria pronta É só realmente daí Fazer uma pintura top nela, né? Tem que dar uma lixadinha a mais E tem que fazer uma pintura top depois Aquela eletrostática Para a peça ficar bem filé mesmo, cara Para não incomodar nós E nada Aguentar 100 e 200 anos na prancha Isso Então o objetivo de hoje Nós cumprimos Fundo da nossa prancha aqui, ó Tá filé, captador, turbina O jato direcionador também Filé Próximo episódio Vamos desvirar isso aí E vamos trabalhar em cima dessa prancha Que agora estamos na busca Da primeira partida, galera Vocês querem ouvir o ronco Que vai sair aí, ó Por esse escapezão? Claro, claro, poxa Ansioso, hein? Então, ó Muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nada Falou, valeu Estamos juntos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri